Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. Já ontem tive a oportunidade de saudar o Governo por ter decidido seguir a resolução da Comissão Técnica Independente. É hoje o terceiro Governo a decidir fazer o aeroporto em Alcochete. Mais importante do que decidir é mesmo fazer, é isso que nós queremos assegurar, a execução da terceira decisão de fazer o aeroporto em Alcochete. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não anunciou apenas o aeroporto em Alcochete. Anunciou, e não anunciou fazer estudos, anunciou reforçar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado. Reforçar a capacidade em número de movimentos por hora. E percebe-se porquê? Nós temos aqui um problema, nos próximos 10, 12, 15 anos, nós não temos forma de acrescentar voos à capacidade que nós temos no Humberto Delgado. E a solução que o Governo apresenta é reforçar a capacidade aeroportuária do Humberto Delgado. Fez gala de tomar decisões ponderadas e fundamentadas. A decisão de Alcochete decorre de estudos, de estudos com vários anos. A primeira decisão de 2008 também já tinha decorrido de estudos. A decisão compreende-se que possa ter sido tomada em 30 dias. Agora, a pergunta que lhe gostava de fazer foi, com base em que estudo, em que parecer, é que anunciou ao país a decisão, que imagino que tenha sido ponderada e fundamentada, de reforçar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, aumentando o número de movimentos de 38 para 45.